E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje o pessoal colocarei meus rios na pista pra fazer mano Olha só essa miniatura, eu já quero mostrar desde o começo já Essa miniatura como nem eu sempre gosto de mostrar Porque é uma engenhoca nova que o Jake67 fez Que o bagulho promete ser all like a Bose Então mano vamos aqui com o nosso LP Godon O pessoal conhecer essa sequência monstra É Dunk from the Sky, não sei o que isso significa mano No inglês aqui é doido mesmo, caralho mano Pelo que eu vi na miniatura pessoal, vai ter o loop Igual a gente tá vendo aqui Aí depois, nossa senhora mano É uma mega descida que a gente precisa dar Alguma coisa do tipo, é mano Olha isso daqui pessoal, caralho mano Parece aquele negócio de, como que eu vou falar pra vocês Tubo água, alguma coisa assim que tem em parque aquático Sei lá velho Eita cuzão, e todo mundo tá... Não velho, o pessoal não tá fazendo loop Tem que fazer o loopzinho monstro aqui pessoal Não sei se tem como, não sei se tem como o pessoal passar Sem fazer o loop, eu acredito que tem Como todo mundo pegar o último checkpoint sem fazer isso daqui Mas eu quero fazer isso daqui pessoal, tá ligado? Eu quero fazer mesmo mano O negócio parece ser muito divertido Pra gente fazer isso daqui Vamos lá então pessoal Aqui eu preciso em alta velocidade Maluco do céu Cara, não tem como pegar alta velocidade Beleza, olha isso pessoal Caralho mano, segura ali pão Vem que vem, vem que vem Meu Deus do céu vai Que negócio genial que ele fez Só que uma pena que a galera acabou me batendo ali Mas caraca mano Não, agora eu curti pessoal Curti demais Vamos lá de novo ó Ó, é só fazer o looping ó Você faz o looping Nossa senhora né Agora tem depois uma rampa que tipo te impulsiona Alguma coisa do tipo E eu não faço a mínima ideia Aonde estará este checkpoint Este checkpoint eu não sei onde que vai estar Será que teve alguma pessoa que passou? Porque eu tô vendo que todo mundo tá resetando Só que tem algumas pessoas lá no fundo ainda Eu não faço a mínima ideia Seriam pessoal Não faço a mínima fucking ideia Vamos lá então ó Ah, esse pessoal me atrapalhando Isto Ah não mano Caraca velho Que rave que eu tenho mano Porque o pessoal não deixa a gente passar de boa Tá ligado? Que zico um esquema desse ó Aí o pessoal te bate E galera Olha só onde que tá o checkpoint Tá flutuante Então não vai ter como ninguém roubar Tá ligado? Não tem como simplesmente o pessoal cair E pegar o checkpoint Porque ele não tá no solo Ele está sim Flutuante Vamos lá então pessoal Tá foda Agora vai Não não De novo velho De novo E olha só o checkpoint Tá lá em cima velho Do lado de algumas bombas E pelo que eu vi aqui galera Ninguém conseguiu passar ainda E na boa galera Que corrida sensacional velho Ele teve uma ideia Tipo simplesmente genial Só que o bagulho é difícil mano É muito difícil 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 Beleza ó Deixa eu ir pra cá mano Esse aqui eu tiro o alvo Dos moleques doidos ó Ah não mano Caralho Que azar Que a gente tá tendo aqui hoje Eu vi um negócio pessoal Que eu acho que eu não preciso fazer o loop Eu acho que eu não preciso fazer o loop Olha é só ir descendo Tá ligado Pra gente pegar aquele checkpoint flutuante Meu Deus do céu Gerônimo Segura ali pão Vem que vem Meu Deus Olha só onde que tá o checkpoint pessoal A gente precisa encostar Ali naqueles containers Vocês estão vendo né O checkpoint tá ali ó Meu Deus velho É como se fosse É um quadrado pessoal Um negócio fechado E a gente precisa tipo É encaixar dentro É como se fosse aquele negócio De tirar o alvo mesmo Maluco do céu Que negócio sensacional Que negócio sensacional Uou Agora eu vou passar Agora ninguém me segura mais Eu vou conseguir passar Diz que sim Diz que sim Diz que sim Vai 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 lipão Eu acho que não Eu acho que não vai ser Meu dia de sorte hoje não Novamente E não foi de novo mano Puta vida hein Uou Vem que vem 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 Olha isso pessoal Maluco do céu Quase que eu consegui Chegar ali de boa galera Ninguém conseguiu passar Estamos aqui a 12 fucking minutos Eu tô pensando Em Tô pensando em fazer o seguinte É Sair da corrida E colocar modo fantasma Porque daí não vai ter Ajuda Não vai ter vácuo Não vai ter nada E as vezes Pode nos ajudar um pouco Pessoal Pra fazer essa corrida aqui Porque o que nos atrapalha Não é o desafio Eu acho que isso aqui Não é tão difícil Pra fazer O que complica mesmo É que o pessoal te bate A todo momento Tá ligado A todo momento Tem alguma pessoa te batendo Ó Não passar agora velho Eu vou colocar modo Modo Fantasma nessa porra mano Não passar agora mano Já foi Inúmeras as tentativas Pra eu passar isso Não vai Não vai pessoal Vocês viram que eu consegui passar mano Certinho 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 Vocês viram que foi isso Eu passei simplesmente No tempo Corretamente aqui velho E não foi Desgraça Estamos de volta pessoal Com meu Elbigaton E eu acabei pegando As regras de volta Porque é um Um dos melhores veículos Ótico Pra fazer essa corrida E eu fiz o que eu falei Pra vocês Que é colocar modo fantasma E pelo visto Meu Elbigaton Já se fudeu Esse é o bicho mesmo É bem doido Então pessoal Vocês podem ver que tá todo mundo Lá nas alturas E eu fui a única pessoa Meu Deus do céu Velho A corrida tá começando Maluco do céu Já explodi mano Já me lasquei Mas já vale a pena Porque eu já começo Aqui de cima Então pessoal Modinho fantasma Coloquei Pra ver se fica um pouco mais Fácil de fazer isso Bele Então Vamos lá pessoal Eu vou dar um corte Vocês já viram como que é a corrida Eu vou cortar o vídeo Até chegar em uma hora Eu conseguir passar Beleza Então Vamos lá pessoal Uou Jerônimo Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Pessoal Não peguei Peguei o checkpoint Meu Deus do céu Aleluia Aleluia Eu peguei o checkpoint Nossa velho Eu não consegui nem ver O caminho desse tiro ao alvo E como assim velho Já teve pessoas que passaram Em dois minutos Você viu só pessoal O que que faz Um modo fantasma Aí as vezes vocês me falam Pô Lipão O modo fantasma é ruim Mas as vezes é preciso E olha só quem venceu Like a boss Esse é o cuzão meu Olha só Colocou o nome dele De like a boss Eita cuzão Vamos lá então pessoal Chegar aqui a milhão Com nossos íris Consegui passar então Depois de tanto sufoco Mas olha Valeu a pena pessoal Valeu a pena Valeu a pena Pelo menos é pra gente ver Que o modo padrão É impossível E eu jurava Que eu não ia ter conseguido Passar velho Porque ali você precisa Entrar dentro Daquele quadrado Né velho Hum Granola Aí você consegue Pegar aquele Checkpoint bolado Eita porra Não acaba por aqui não Velho Olha isso Uou Maluco do céu Tem mais Ah não Não Sabia que explodi Eu devia ter controlado Mais meu Osiris aqui Mas No problem Vamos lá então pessoal Encostei aqui de boa Eu tô jogando Nesses últimos dias Com a câmera Mais aproximada No veículo Que eu acho Que fica mais fácil Pessoal Quando tem um obstáculo Muito difícil Assim De a gente passar Com a câmera Bem aproximada Assim Beleza Cheguei pra cá Depois eu peguei O checkpoint Nossa mano Eu quero subir No pódio ainda Tá ligado Depois de tanto sufoco Antes ninguém Conseguiu completar Pessoal Quando tava em modo padrão Ninguém mesmo Saca Muito difícil Antes Eu pensei Que a corrida Ia ser um pouco Um pouco curta Mas é longa Olha isso A galera vai ter Mais um jump Épico E a linha de chegada Tá flutuante 1, 2, 3 e Passei Show de bola Mas galera Espero que vocês Tenham gostado Hoje Desse tiro ao alvo Ao extremo Foi o tiro ao alvo Mais pica Que eu já fiz De todos os últimos Tempos Beleza E quem participou Foi o Like a Bones Que venceu Esse aí Merece meu respeito Também o Kaique O Light Light Night Trake Alguma coisa assim O Gabriel O Mal O Dr. Pum O Acoriano O Marcelo O Kamikaze O Puga O Badass O Ian Gabriel O Carlos O Daniel E quem mais O David Al O Marcelo Game Nem o Marcelo Não conseguiu completar O Pugo O Carlos O Rei Prado O Dr. Pum Já falei eu acho O nome de todo mundo Nossa ele passou certinho Caralho mano O cara conseguiu passar Certinho ali Mas então é isso aí pessoal Se vocês gostaram É só clicar ali no joinha Que é nóis É meu favorito E o vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal O Fábio Prato do Lipão Te dirija com cuidado E fui